Bom dia a todos, ouvintes e meus funcionários, quero dizer aqui a todos vocês que estão aqui, nós estamos pagando aos monitores e funcionários hoje, não todos os funcionários, porque estão se arrecadando dinheiro para fazer, estão se arrecadando e se pagando, não é assim que se faz, porque o governo do estado está aí sem pagar, está atrasando, está já usando o dinheiro do funcionário mesmo do IPE e está pagando com o dinheiro de vocês mesmos, com o dinheiro do fundo. Agora, pois é isso, é a mesma coisa, tanto faz o estado como a prefeitura, a prefeitura é pequena, o estado é grande, como é que você está dizendo que um estado é uma coisa e prefeitura é outra, prefeitura vive também de receita, não é assim que se faz não, agora esse sindicato sem futuro, que está fazendo, você está atribuindo a população, eu disse a você que pagava ruim, eu não disse a você que pagava ruim, está botando na conta, está botando na conta, está botando na conta, está botando na conta, viu, o dinheiro, eu disse a você, eu vou dizer, agora eu disse, não podia vir, porque estava antecipando, eu digo, porque chegou o dinheiro, não foi assim que eu disse a você, por que você veio para cá, viu, agora vá para o estado que está lá, atrasado, porque o estado é vocês que apoiaram, e aqui vocês são meus aniversários, não queriam pensar que ninguém tem medo, porque na hora que chega o dinheiro se paga, aqui o costume de não pagar eram os prefeitos que eram de vocês, que juntavam os dedos e não pagavam, o prefeito Vavá paga, o prefeito Vavá paga, porque tem vergonha na cara, apareceu, apareceu porque tem receita, hoje está saindo o dinheiro do ICMS, hoje, o dinheiro do ICMS está saindo hoje, está se pagando, agora eu tenho raiva desse tipo de coisa, porque Zé, já foi do governo Tindy, era oito meses que o responsável enganou, Ribamá enganou com cinco meses, Zé, por que tu não tivesse confusão, Zé, aí, por que, é só com a gente, Zé, Ribamá enganou com cinco meses, você sabe disso, você veio para mim para pagar, aí eu disse, eu vou pagar 20%, eu queria 50%, não, é assim que você, porque você é o errado.